Quando eu falo russo com brasileiros também ninguém me entende, fica calmo Diego. Fica calmo. Quando eu falo russo com brasileiros, é, é verdade. É difícil. Não sou do Brasil, mentira, sou da Rússia, eu nunca fui pro Brasil. Quando você vem? No ano que vem. Quando você vem fazer uma visita? No próximo ano, eu acho. Venha pro Nordeste. Não, 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 não. Venha pro Paraná, porque Nordeste não. Paraná é mais russo assim, tá ligado? Mas se ele tá saindo da Rússia, ele não quer voltar pra Rússia, cara. Exatamente. Eu tenho tantos escolhos, todo mundo me convida. Já todo mundo. Do BH, do Rio de Janeiro. Mas, primeiro que eu quero dizer, os meus parentes moram em São Paulo. Então, eu acho que a primeira cidade que eu vou visitar é São Paulo. Aí sim. A Patona. Depois, Paraná. Porque já é meio perto. Paraná. Não. Ah, se você for pro Paraná, você vai passar perto de onde eu moro aqui, na divisa. Então... Onde você mora? Mora em Presidente Prudente? É... Na região de Ourinhos aqui, bem na divisa. Perto de Londrina? Mais ou menos. É... É... Mais ou menos perto. Já passei, querido. Ah, o Paraná é pertinho, velho. É... Estudei em Jacarezinho um tempo. Estudei um tempo em Jacarezinho. Oi, Igor. Aham, é do Paraná. Que parentes você tem em São Paulo? Tia? Irmão? Hein, Igor? Tá me ouvindo? Tá. Alguém me perguntando? É. Sim. Qual parentes você tem em São Paulo? É tio? Pai? Mãe? Irmão? É o que? É... É... Tio. É o tio e a tia. Então... Tio e... Sim. Eles mudaram quando pra cá? Oi? Eles mudaram quando pra São Paulo? Vieram morar em São Paulo quando? Oh... Desde... Desde do início dos anos noventos. Então... Por que eles vieram pra cá? Há 20 anos, eu acho. Há trabalho eles vieram? Sim. Mas, pelo início eles vieram para Rio de Janeiro. Há... Há... E depois... Há... Se não me engano... Há... 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 Eles mudaram para São Paulo. Há... 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 São Paulo... São Paulo tá sem água, sabia, né? Há... 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 Mít che... Há... Mít che... Mít che... Eso é mít che... Ah... Diz! Mich능... para a televisão russa, ele disse que ele ia jogar depois do Real Madrid, depois de todos os times, ele vai jogar na cidade de Himkia, e o apresentador russo brincou que Himkia é, ah, desculpa, Roberto Carlos disse que ele ia jogar em Metisha, mas o apresentador disse que tem uma cidade de Himkia, favela de Moscou, e Metisha é uma favela de Himkia, então eu moro na favela da favela. Igor, qual time você torce, Spartak? Nunca, Locomotive. Locomotive? Ou o nome de Locomotive? Mas, na verdade, depois do meu serviço no exército, eu parei de torcer ativamente, então... Antes do exército, eu torci muito, eu visitei estádios... Então, mas agora eu parei. Eu não me interessa... Não me interessa em futebol, pois eu posso assistir, por exemplo, o final da Liga do Brasil, dos campeões, a Copa do Mundo, mas assistir os campeonatos, eu não assisto, eu não visito estádios, agora não. Mas eu gosto de ir ao Locomotive. Ah, sim. E o povo russo é muito fanático por futebol ou não? Assim, no geral, assim? Pois o futebol é o esporte mais popular aqui, mas, por exemplo, a capacidade dos estádios é menor que a capacidade, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o futebol não é tão popular como aqui. Eu vi que o presidente Vladimir Putin já inaugurou um dos estádios da Copa de 2018. Quantos? Quantos estádios? É o primeiro, acho. Acho que é do esporte. Primeiro, o de Moscou, o principal, que vai ser a arena da final da Copa de 2018. Desculpa, eu perdi a parte da sua frase. Eu falei que eu vi o presidente Putin, ele inaugurou um estádio de futebol em Moscou. Ah, o de Moscou. Ah, sim. Eu acho que foi a cidade, o estádio de Spartak, né? Ou talvez o de Moscou. Acho que sim. Porque Spartak é o estádio novo, então eles acabaram de construir ele. Então, ele inaugurou esse estádio de Spartak. Igor. Oi. Eu tenho uma pergunta. Você sabe se a Polônia é muito longe de Moscou? A capital da Polônia é longe da capital de Moscou? E o que você quer dizer? Não. É assim. Você quer saber se eu sei ou não? Não. Pois, eu sei. O que mais? É óbvio que a capital da Polônia é longe de Moscou. Nada a ver agora a pergunta. Sua namorada mora perto de você ou mora em outra cidade da Rússia? Ou noiva? Não sei se é noiva. Na outra cidade. Mas eu e ela, a gente mora nas partes diferentes de Moscou e isso me leva uma ou duas horas para chegar a ela. Mas a gente mora nos subúrbios de Moscou. Mas exatamente ela mora em Moscou e eu moro no subúrbio. Mas a parte de Moscou dela fica... não perco de Moscou exatamente. Ah tá, velho. O Igor, a May, que faz parte do grupo da Rússia, tá dizendo que assiste todos os seus vídeos. É uma pergunta. Ahn... Quase... Quase dez horas. Sim, Moscou mais sete. Isso, mais sete. Dez horas agora. Estou começando com uma amiga de Narilsky. É mais onze. Ah, a diferença. Às vezes a gente tem problemas com isso. Por exemplo, se uma parte da família mora em Moscou e a outra parte mora em Vladivostok, por exemplo. Muito longe. Você já ouviu falar de Narilsky? Sim, eu não posso dizer que eu sou mal na geografia do meu país. Alô, pronto. Tá me ouvindo? Sim. Ô Igor, então a pergunta é o seguinte. A capital da Polônia é muito longe de Moscou? Por que, Diego? Você já disse uma pergunta. É toda a pergunta? É, porque assim, no Brasil eu vou tentar disputar o Centro Sem Fronteiras para a Polônia e talvez para a Finlândia. Você entendeu? E eu quero saber se é muito longe de Moscou. Finlândia é mais perto, eu acho, não? É, parece que Finlândia é bem pertinho de São Petersburgo. Acho que é duzentos e poucos quilômetros. São Petersburgo eu acho que é pertinho da Finlândia. E tem a Polônia também. Mas a Polônia deve dar uns 600. Por exemplo... O Google, cara, é até fácil. Bota a distância da Polônia e Moscou, pergunto. É só dar uma olhadinha no Google Earth, que dá para ver se é perto. Eu servi no Exército na área da Bielorrússia e isso me levou um pouco mais que um dia para chegar na Bielorrússia, eu acho que pelo trem. Ok. Então, eu acho que para chegar na Polônia, como se fala em português o nome da capital dela? E o Russo, Varsovia. Então, para chegar na capital da Polônia é... Então, para chegar na capital da Polônia... Varsóvia. Varsóvia. Varsóvia, ok. Varsóvia, ok. Para chegar na Varsóvia, eu acho que vai levar dois dias ou um pouco menos pelo trem. Pelo avião, não sei. Talvez três ou quatro horas. É isso aí. Então, aqui ano que vem, esse ano já abriu o Sense Sem Fronteiras. Vocês conhecem o Sense Sem Fronteiras, né? Sim, sim. Daí caiu, daí os únicos países assim, que é mais perto é a Polônia e a Finlândia, mas eu preferi a Polônia pela língua polonesa, que é um pouco parecido com o russo, é um pouco, dá pra... É, mais próximo. Mais próximo, isso. É, eu já, uma vez acho que eu vi os números em polonês, é muito parecido. É muito parecido, isso, os números é. É, bem parecido. É bem parecido. A escrita polonês é muito estranha. É, só tem consoante, meu Deus. Uma pequena transliteração da língua russa. A gente usa o alfabeto, eles usam o alfabeto latim. Pior, pior. Uma coisa que eu não gosto é transliteração, nossa, é horrível. É horrível. Muito, muito bom. Mas, às vezes, ajuda muito também, porque eu ensino uma moça brasileira, e a gente não usa o alfabeto cirílico para aprender o curso. A gente usa o alfabeto latim. Então, eu não tenho muitas dificuldades para perceber o novo alfabeto. Isso não leva tempo. A gente começa a aprender o curso. Tem que usar o alfabeto. Oi, Igor. Lá vem. Oi, Igor. O que é que o pessoal aí acha dos brasileiros, onde você mora? Falam alguma coisa dos brasileiros que são legais ou que não são legais? Fala a verdade. Fala a verdade. Não pode mentir. Não posso dizer por todas as brasileiras, mas as brasileiras que eu estou ouvindo aqui são lindas. Parabéns. É para você? Mas são. São muito lindas. Obrigada. Parabéns, é verdade. E só falam isso, então. Então falam bem. Oi, desculpa. Então falam bem daqui do Brasil. Não entendi. Gostam do Brasil, os russos, a maioria dos russos aí? Ai, de novo não entendi. Os russos gostam do Brasil, a maioria? Sim. Por que não? Na maioria, os russos gostam de todos os países. Oi, Igor. Igor. Oi. Você gosta de comer McDonald's? Oi? Desculpa. Você gosta de fast food, McDonald's? Não, não gosto. Ainda bem, porque fechou, né? O McDonald's, a Rússia fechou todos os restaurantes do McDonald's. Eu fiz essa notícia também. Pois, eu não sei como dizer em português, mas a comissão especial, a Rússia verificou esses restaurantes e... Vigilância sanitária? Sim. Na verdade, é uma resposta às exceções econômicas. Acho que nem deve ser vigilância sanitária, por causa que... Mas, não todas as restaurantes de McDonald's são fechadas. São várias. Ainda bem que vocês não gostam, porque eu falei com o meu outro amigo rússia, ele também disse que não gosta de fast food. Não estão perdendo nada. A Rússia não está perdendo nada. É um porcaria. Eu ia cortar a Coca-Cola agora. Eu também ia cortar a McDonald's e a Coca-Cola, não tomo, não. Só vai poder tomar Kivaz, né, Igor? O Igor foi cabeceado Kivaz. É, Kivaz. Faz assim, Igor, você tem que cortar a Coca-Cola e vamos consumir. Ah, não, todos juntos. Não, todos juntos. Ah, Igor, eu estou falando assim, a Rússia deve cortar a Coca-Cola e comprar o Dolly do Brasil. Eles têm um refrigerante muito bom. Eu não ouvi, mas será interessante, eu acho. Não, Dolly é horrível. Eu vou te mandar a propaganda do Dolly, você vai cortar. Eu não ouvi nunca. Dolly é horrível. Só isso, nunca ouvi. Tem gosto de sabão. Sabão, sabe o que é sabão? Sabão? Sabão. Ah, Ed, que maldade com o Dolly. Para fazer o que sabão deve fazer? Tem gosto. O gosto é de sabão. Parece sabão. Parado. Isso mesmo. É tudo porque eu gosto de sabão. Não, mas comer sabão. Olha, eu mandei... Ah... Mandei um link aí, Igor. Mandei o link depois pra você ver. Ah... ... Muita maldade com o Dolly. Olha o que achou, Dolly. Sabe? Não. Não, não, não. Eu posso dizer que nunca vi e nunca ouvi. Agora é a primeira vez. O que mais? Eu perdi o tema. O que você mais gosta do Brasil, cara? Mas, já tento que eu nunca fui no Brasil. Eu acho que eu gosto do povo, primeiro. Gosto, eu não sei como dizer em português, mas todos esses vistos, montanhas, oceanos... As paisagens... Oi? As paisagens brasileiras. As paisagens, sim, as paisagens brasileiras. Então... Eu acho que nunca vi isso na vida. Eu sou muito amigo, mas todos... Então... Quando eu for para o Brasil, eu acho que eu vou contar mais sobre o que eu gosto. Eu sou muito mais... O que eu acho que é o que você mais gosta do Brasil. O que é o Brasil? Como o Edson vai fazer outra conferência? Porque nós vamos receber o ucraniano O que foi, galera? Alguma coisa trágica? Acho que o Kaique vai participar de uma outra conferência Porque talvez um ucraniano vai vir para o Brasil E acho que eles vão resolver isso De qualquer forma, acho que se for rápido, você volta ainda, né, Kaique? Volto, vai ser rápido, é só definir onde ele vai ficar, viu? Eu vou sair agora e volto já, volto, acho que daqui a meia hora, por aí Beleza Tchau, da Zidania, pra cá